E vai Olha o swing, moçada, vem Vem comer Ó meu amor, tô aqui pra falar O quanto eu fui, disse que sem divulgar Mas eu mudei, e se me perdoar Eu tô cheio de abogado a te dar Ó meu amor, tô aqui pra falar O quanto eu fui, disse que sem divulgar Mas eu mudei, e se me perdoar Eu tô cheio de amor Joga o braço e vem, show! Olha o balanço do ponto dele O destino é verdade de se encontrar Vem não deixar de graça e vem logo dançar Eu não vejo problema em te namorar É só questão de tempo pra gente casar O destino é verdade de se encontrar Vem não deixar de graça e logo dançar Eu não vejo problema em te namorar Eu não vejo problema em te namorar É só questão de tempo pra gente Bota pra dançar Olha o balanço do ponto dele Olha o balanço do ponto dele Você que tá em casa, balança com a gente Segundo o outro Ô titio, 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 tá com o gasto Pois eu tô do jeito que a vida é escupida Minha missão agora é só te fazer com medo Eu tô do jeito que a vida é escupida Minha missão agora é só te fazer com medo Vem comi, vem comi! Titiu, titiu, ô titiu, tá tudo gastou Eu quero ver, eu quero ver, vem! Titiu, ô titiu, titiu, tá tudo gastou Titiu, tá tudo gastou Olhem, meu povo, muito obrigado!